Muitas pessoas estão com dúvidas ainda, né, gente, sobre o que pode, o que não pode funcionar, de acordo com esse decreto que foi publicado pelo governo do estado. A gente listou aqui, divulgou a relação das 45 atividades que poderão funcionar. Me perguntaram agora em a pouco a respeito da Feira Livre, eu falei que hoje o Comitê de Enfrentamento à Covid-19 vai discutir essa situação. Entre outras questões, todos esses itens desse decreto serão discutidos na reunião do Comitê hoje. Já me perguntaram aqui, dona Jandira, sobre lava-jato, se poderá funcionar. Olha, dona Jandira, já dá pra gente dizer pra senhora que não, porque não está nessa relação das 45 atividades consideradas essenciais, né? A gente entende que pra senhora, enfim, pros proprietários, é considerado um serviço essencial, mas pra grande maioria, nesse momento, não seria com base nesse decreto que eu estou dizendo isso, tá, gente? 729, conforme eu disse, agora nós estamos recebendo aqui nos nossos estúdios, a presidente do Comitê de Enfrentamento à Covid-19, a Maria Angelina Azuc, é a nossa entrevistada do dia. Vamos falar um pouquinho sobre essas medidas restritivas, se isso realmente poderá ou não contribuir para a redução dos casos de Covid-19, presidente, né? Bom dia, obrigada por ter aceito o nosso convite para estar aqui nesta manhã. Seja bem-vinda, Angelina. Bom dia, bom dia a todos que nos assistem, que estão nos escutando neste momento. Isso é muito importante, porque estamos aí com um decreto que saiu no final da tarde, né? Do dia de ontem e ainda tem muitas dúvidas por parte de proprietários de lojas, de empresários, enfim. E nós teremos uma reunião agora no período da tarde para poder estar avaliando o que estão nos questionando, para que a gente possa dar a maior transparência em cima desse decreto. Ana, mas o principal é o seguinte, é o mesmo que nós falamos há 15 dias atrás, né? Há 10 dias atrás. É um decreto do governo do Estado e ele veio para ser seguido. Então, quanto a isso, não se contesta. Agora, precisamos entender o que é que está aberto, o que é que está fechado. Importante, toque de recolher permanece o mesmo, até as 20 horas de segunda a sexta-feira e até as 16 horas, sábado e domingo. E aí, o que nós temos de diferente é todo esse comércio da nossa área central. São as lojas que vendem sapato, roupas, móveis, enfim, o nosso comércio central, que passa a ser fechado, ou seja, não haverá atendimento ao público, mas ele pode trabalhar na forma de delivery. Então, isso é importante porque as pessoas poderão estar atendendo num outro formato. É necessário, neste momento, quando um governo toma essa atitude, quer seja federal, do Estado ou do município, é porque há uma necessidade para a gente salvar vidas. E parece que as pessoas ainda não acreditam que a doença está não só no nosso Estado, como está também aqui no nosso município. Eu posso dizer para você que hoje é difícil ter uma pessoa que já não teve um conhecido, um parente que adoeceu, um colega de trabalho que adoeceu, que não conheça uma família que perdeu um ente querido nesse momento todo. E esta medida, ela vem, na verdade, para você fazer um controle sobre a disseminação da doença. Vamos fazer aqui um paralelo. Dengue. Quem é que transmite a dengue? É um vetor, é um mosquito, e a nossa ação, então, é em cima desse mosquito. Quem é que transmite a COVID? Somos nós, são pessoas. E as pessoas levam a doença por onde ela passa. E o que é que a gente tem visto nos últimos dias? É que as pessoas adoecem em vários locais e elas acabam levando a doença para os seus ambientes de trabalho e nós começamos a ver pequenos surtos nos ambientes de trabalho. Três pessoas doentes no mesmo ambiente de trabalho já é um surto. Então, a gente tem observado esses pequenos e também grandes surtos nos ambientes de trabalho. Quando você pega o nosso boletim, que sai diariamente, e vamos lá ver quem são essas pessoas internadas, a gente solicitou via comitê que fosse colocada a idade das pessoas, para que vocês tenham essa ideia. Hoje, o maior número de pessoas internadas na UTI, elas estão na faixa etária de 30 a 59 anos. Então, não são mais os idosos. Quem são essas pessoas? As pessoas que estão trabalhando. E essas pessoas, elas precisam sair de casa para trabalhar. Então, esse decreto vem para que a gente diminua o número de pessoas nas ruas, nos ambientes de trabalho, para que a gente possa ter um controle. Você veja que não é um lockdown. Um lockdown seria o quê? Fechamento de tudo. Mas a gente sabe que, neste momento, fica difícil também para você fechar tudo. A gente tem uma economia que já está com dificuldade e precisa que ela se mantenha. Mas, infelizmente, tudo que você quer controlar em relação a essa doença, ela vai exigir sacrifícios por parte de todos nós. E, por isso, então, vem com restrição. E é esse momento que nós vamos vivenciar. Hoje, assistindo cedo a questão do Jornal do Estado, a gente já tem uma pequena queda de utilização de leitos de UTI. Fruto desse movimento de restrição que já vem acontecendo nesses 15 dias. Então, nós esperamos que essa prorrogação realmente possa colaborar para diminuir. Qual que é o grande objetivo, então? É fazer o controle da disseminação, ou seja, do espalhamento da doença, vamos dizer assim. Porque hoje, na verdade, são mais de mil pessoas que estão em tratamento, considerados casos ativos da doença. E é o que a gente fala diariamente aqui. A grande preocupação de vocês, das autoridades de saúde, é se todas essas pessoas necessitem de um leito de UTI, necessitem de ir para o hospital. A gente não tem vagas para isso. A gente acabou de mostrar uma reportagem ali que está faltando leito, né? Não é uma realidade de Três Lagoas, não é uma realidade do Mato Grosso Sul, é uma realidade do Brasil, né? Exatamente, Ana. E o que é que acontece? Essa doença, provavelmente, seja já essa variante P1 que está circulando no Brasil como um todo, vamos dizer, ela é um pouco mais agressiva. Então, o que é que acontece? Nós estamos com um número muito grande de pessoas ativas e, de repente, essas pessoas agravam. Então, se vocês perceberem os depoimentos dos médicos do Brasil como um todo, que estão fazendo seus depoimentos nos atendimentos, eles apontam essa situação. A doença, ela se transmite com mais facilidade neste momento e também faz com que as pessoas adoeçam mais gravemente, de uma forma muito rápida. São pessoas mais jovens que vão ficar mais tempos nos leitos de UTI. E, com isso, você causa uma pressão muito grande em cima do serviço de saúde e que ele não vai conseguir atender. E evita que as pessoas vão passando uma para a outra e é um período também que dá para a pessoa se curar da doença, né? Exatamente. Então, nós... E se a gente pensar, o que é que a gente já teria normalmente na semana que vem? Nós teríamos os feriados, né? O feriado já da Páscoa. E, com isso, você está diminuindo o período que esse comércio está aberto, onde as pessoas vão estar circulando mais intensamente. E o que a gente espera? Que realmente a população entenda esse clamor que vem dos serviços de saúde, que vem dos profissionais que estão trabalhando na linha de frente, que fiquem em suas casas todos aqueles que puderem e deixarem sair somente quem precisa trabalhar. Isso é importante. E isso é uma questão que a gente vem batendo já faz tempo. É uma questão de cidadania. É uma questão de ter responsabilidade com a vida das outras pessoas. Eu preciso cuidar da minha pessoa, da sua, dos nossos colegas de trabalho, da nossa família e das nossas famílias que tem dentro do município. E é importante a gente reforçar, né, secretária, que é tipo um feriadão, uma semana sem atendimento, né? Sem funcionamento de várias repartições, vários órgãos. Mas não é para as pessoas saírem viajando, né? Tanto que o próprio governo do estado, ele disse que vai aumentar a fiscalização nas rodovias para tentar coibir isso. Porque muitas pessoas aproveitam nesse período, ah, não estou trabalhando, vou viajar. Não é para isso, né? Exato. Inclusive aqui no estado, já nessas regiões onde tem pesqueiros, já estão fechados. Já para evitar o fluxo de migração das pessoas de Campo Grande para estes locais, porque eles já estão já há alguns dias fechados, né? E o momento não é de férias. O momento não é de passeio. O momento este é um momento de reflexão, onde todos nós temos que procurar salvar outras vidas além da nossa. Esse ano, essa Páscoa, vai ser diferente. Como foi no ano passado, tudo fechado, esse ano também. Então, essa Páscoa é a Páscoa onde nós devemos agradecer e ficar em nossas casas. Nós precisamos entender que todos nós podemos sobreviver a essa pandemia. Mas para que isso aconteça, nós precisamos ser responsáveis. Responsáveis em que sentido? Em parar de andar, gente. Não tenho que visitar, não tenho que receber visita, não tenho que viajar e não tenho que receber gente de fora. Agora, não é falta de educação dizer, olha, neste momento nós não estamos recebendo visita. Neste momento, a nossa comemoração de Páscoa vai ser à distância, vai ser virtual, vai ser um momento mais religioso, introspectivo, onde nós vamos estar agradecendo e pedindo a bênção para todo este país, para todos nós, para que possamos sobreviver à pandemia. Pois é, a gente está recebendo aqui vários recadinhos, várias pessoas interagindo com a gente pelas redes sociais. A Margarete Lopes diz o seguinte, inclusive, vai diminuir nas ruas, lanchonetes, mas e fiscalizar as festas clandestinas. Vão bombar nesse feriadão, infelizmente, Angelina, muitas pessoas acabam aproveitando, indo para os ranchos, fazendo festas, aglomerações, o que não é permitido nesse momento e o que não é recomendado também, porque não adianta a pessoa sair daqui, vai lá para o rancho, aglomera um monte de pessoas, depois volta com o vírus espalhando, é complicado. Vocês pretendem aumentar essa fiscalização? Essa fiscalização já foi intensificada, então ela vai continuar firme. Mas a gente pensa que, e poderia fazer com que a população refletisse um pouco sobre isso, o ideal seria que a gente não tivesse fiscalização, o ideal é que as pessoas entendam o seu compromisso com a vida, com a sua vida e a vida dos outros, para que pudesse ficar mais retido, ficar contido, para evitar que a doença se espalhe. Como eu disse anteriormente, a doença vai aonde o homem contaminado vai. Então, se pararmos, se diminuir a circulação dessas pessoas, a gente também faz um controle sobre a doença. E isso não está acontecendo porque todo mundo sai. É comum quando você liga para saber se há pessoa que tem um resultado positivo e ela não está na casa. Ela continua saindo, algumas chegam a viajar e fica difícil, então, para controlar. As pessoas precisam entender que esse compromisso e essa responsabilidade é de cada um de nós. Quando a pessoa está com Covid, secretária, qual o período que ela tem que ficar ali em domicílio, em casa? No isolamento, ela recebe uma orientação. De 10 a 14 dias, ela está sendo monitorada. Se correr tudo bem, ela já é liberada desse isolamento. Algumas pessoas precisam de mais dias porque apresentam sintomas tardios, não está bem ainda e aí elas precisam mais. Mas isto é a exceção. Bom, o presidente da Associação Comercial de Três Lagos divulgou uma nota ontem falando que o lockdown não seria a melhor maneira para se evitar esse contágio, essa redução do número de casos. Qual é a sua análise diante desses comentários, desses questionamentos? Na verdade, existem muitas discussões em relação a esta situação, mas quando você tem uma restrição onde as pessoas são altamente colaborativas, você vê a diminuição na incidência dos casos. Você não vê de imediato, leva-se alguns dias, de 14, 20 dias, você vê essa diminuição de casos. Isso tem relatos de pequenos municípios, grandes municípios, relato de país também a gente tem sobre isso. Europa que fez muito, a China, enfim, outros países também fizeram e tem um resultado muito bom. Às vezes as pessoas acham que fazer um lockdown vai reduzir a zero. A gente não consegue reduzir a zero. O que você faz é um controle da doença. E o controle é o quê? É a diminuição dos casos. Nesse momento, reduzir a zero é muito difícil, mas a diminuição, isso dá uma margem de segurança para o serviço de assistência à saúde. Quando você tem menos casos, você consegue atender adequadamente. Quando você tem muitos casos, não tem serviço de saúde que vai dar conta desse atendimento. Então, a medida, nesse momento, ela vem para controle. Ela não vem para reduzir a zero. Então, esta é a diferença e nós temos que entender isso e precisamos colaborar. Eu, você, o dono aqui da rádio, todo mundo precisa colaborar nesse sentido. Porque não adianta eu pensar, bom, aqui na cidade está tudo fechado. Vamos para o rancho e convido outras pessoas. Não, este é o momento realmente, até melhor não ir para o rancho. É melhor ficar aqui, você vai curtir um filme, vai ficar ali, vai ficar com sua família. Vamos mudar os móveis de lugar, vamos cuidar das plantas. É o momento, já é o final da quaresma. Enfim, vamos reinventar como vai ser esta semana. Aproveitar, inclusive, para olhar os quintais, né, secretária? Porque nós estamos num surto de dengue também, que é um outro agravante. Agora, Covid com dengue, as unidades lotadas, UPA lotada, hospital lotado, complicado, né? Isso é muito complicado, porque nós temos pessoas que estão cursando dengue e pegam Covid. Então, isso também agrava ou vice-versa. Ou as pessoas acham que é dengue e não procuram serviço de saúde. E aí agrava a questão, porque é Covid. Enfim, é um momento que nós temos que ter muito cuidado. Limpar os quintais, manter os quintais em condições para não proliferar a questão do mosquito, que é o transmissor da dengue, e procurar assistência à saúde, se tiver qualquer sintoma. Não importa se é dengue ou se é Covid, deve procurar um serviço de saúde para ser acompanhado. Angelina, estão perguntando para a gente aqui a respeito do telefone, diz que denúncia. Um ouvinte ligou aqui dizendo que não atende, eles ligam lá, não funciona. O 190 é o que está disponível e durante a semana é o da vigilância sanitária. Mas a gente lembra bastante essa questão que a denúncia, se por acaso você liga e o pessoal não atende, fotografe o que você quer denunciar e a denúncia pode ser feita no dia seguinte. Direto você pode estar fazendo um boletim de ocorrência ou mesmo levando até a vigilância sanitária. Porque é difícil o serviço para dar conta do tamanho de denúncias que se recebe. Por isso tem essa alternativa. Se você está presenciando uma festa clandestina ou qualquer outra situação que seja passível de denúncia, fotografe, grave, no dia seguinte você pode estar procurando o serviço para fazer essa denúncia, que ela é válida e será fiscalizada mesmo depois do acontecido, porque você tem uma prova daquela situação. Exato. Angelina, falando agora sobre a situação dos leitos de UTI. E agora em pouco a gente mostrou uma reportagem, o diretor-geral do hospital falando sobre essa situação. O município no ano passado comprou 40 respiradores para o hospital, 30 já foram instalados, 30 UTIs já estão funcionando, tem 10 ainda que faltam ser instalados. O diretor disse que depende de recursos, de habilitação, que está em tratativas com o município, com o estado. Como que está essa questão? Tem previsão para a instalação desses 10 novos leitos para ampliar o número de leitos de UTI no hospital? Então, a gente precisa entender uma coisa. Para poder ampliar esses leitos, também há necessidade de equipe de profissionais. Essas equipes que estão trabalhando, elas já estão trabalhando há um ano. Existe também a questão da sobrecarga, do excesso de serviço em cima dos profissionais de saúde da linha de frente. Para isso, ela realmente exige toda a questão desses recursos financeiros, de equipes, né? Para que possam ser habilitados ou que o município, o estado possa comprar esse serviço. Mas estamos também vivenciando agora a questão da falta de insumos, falta de medicamentos, falta de anestésico. Aqui mesmo, o hospital ontem só tinha medicamentos para mais um, dois dias, né? Então, houve toda uma correria para poder conseguir emprestado para prorrogar mais esses dias no aguardo de que amanhã ou, no máximo, até a próxima semana, cheguem esses recursos, venham do Ministério da Saúde, que tomou para si agora a responsabilidade da distribuição desses medicamentos. Então, é assim, mostrando para vocês que não é fácil cuidar da parte da assistência à saúde, que é muito complexo, porque envolve recursos humanos, equipamentos, medicamentos, insumos, e que está em falta neste momento em todo o Brasil, é o que se tem hoje nos noticiários. Mas, Ana, é assim, uma coisa boa que aconteceu, embora já um pouco atrasada, é a questão da formação de um comitê nacional, né, tomando para si a coordenação da pandemia. E isso foi um ato importante, queremos acreditar que realmente vai crescer e que vai dar conta de todas essas dificuldades por qual o Brasil atravessa neste momento, que é justamente a questão da falta de leitos, a falta de equipamentos, falta de insumos, aumentar a quantidade de vacinas, porque a vacinação em massa, ela realmente vai contribuir para esse controle da disseminação do vírus. Exatamente. E falando em vacinação, o comitê tem acompanhado o cronograma de vacinação em Três Lagoas, está tudo dentro do correto? Essa vacinação, como se tem poucas vacinas ainda, né, a gente recebe em pequenas quantidades, ela vem sendo realizada por idade, né, então essa semana está finalizando o grupo de até 70 anos para cima. Algumas unidades no sábado já têm o seu agendamento das pessoas que vão receber no sábado. A gente gostaria de dizer que são agendamentos, então não tem procura espontânea. Essas pessoas foram agendadas para tomar a vacina nesse dia. E esperamos que na próxima remessa que vai ser recebida, essa idade também venha abaixando, né? Pois é, a gente fica torcendo para que os municípios, os estados consigam adquirir essas vacinas também, né? Que, enfim, o Brasil consiga produzir numa escala maior, conforme o próprio presidente disse, porque os municípios querem comprar, a própria prefeitura já assinou um documento, né, para poder participar do consórcio para adquirir, só que por enquanto ainda está inviável, né? Não conseguiu ainda. Mas vamos torcer, né, após todas essas negociações, agora com a formação desse comitê em nível nacional, que consigam realmente atrás. Porque, Ana, teve vários países que comprou um excesso de vacinas, muito além, maior do que a população que ele tem. A gente espera também que esses países consigam fazer essa redistribuição dessas vacinas. Exatamente. Bom, gente, só para a gente reforçar, então, hoje o comitê se une à tarde, né, o Comitê de Enfrentamento à Covid-19 de Três Lagos, porque todas as decisões do município são tomadas com base nas reuniões do comitê, que é um comitê deliberativo, formado por diversos segmentos da sociedade, inclusive por representantes do comércio local, as pessoas que não concordam podem estar procurando seus representantes aí desse sindicato, dessas entidades, para que eles levem, né, as suas demandas para serem discutidas no comitê. E, na verdade, é um decreto estadual, o município tem que seguir esse decreto, pode até restringir alguns serviços ainda mais, se achar necessário. Só informando aqui que eu recebi um recadinho da Thelma Regina Canisso, que é a presidente do Sindicato dos Bancários, gente. Ela está dizendo que o atendimento presencial será apenas para os idosos. Não haverá, então, atendimento presencial para o restante da população. Ela está dizendo, olha, o atendimento presencial bancário será somente para aposentados, tá? Pensionistas e bolsas, para quem recebe esses benefícios sociais. O restante só no autoatendimento. Então, gente, só para quem é aposentado, né, pensionistas, para quem recebe esses auxílios do governo, que vão receber atendimento presencial. As demais pessoas não vão ter atendimento presencial só lá no terminal eletrônico. Todas essas questões, então, serão discutidas hoje até o final da tarde. Amanhã a gente tem mais novidades, né, Angelina? Exatamente. Então, cada segmento vai levando às suas necessidades para poder tirar a dúvida. E como você bem disse, o comitê é deliberativo, não é? Todas as ações depois, as recomendações, elas são passadas ao prefeito e ele acata e transforma em forma de decreto, caso ainda não tenha sido contemplado pelo decreto do governo do Estado, tá certo? E nós procuramos estar junto com o Executivo, somando forças, junto com o Legislativo, somando forças aqui no município. E dizer que no comitê todos pensam em salvar vidas. Às vezes, uma medida é mais dura para algum segmento neste momento, vai criar alguma situação de dificuldade, inclusive financeira, mas é necessária. Se não fosse, com certeza elas não seriam tomadas neste momento. E é importante a gente ressaltar, para a gente finalizar, que não apenas os idosos estão morrendo, pessoas jovens, ontem a gente inclusive divulgou no portal de notícias JP News, um advogado de 29 anos que morreu, pessoas jovens, gente, estão perdendo as suas vidas, né? Então, não tem mais essa questão de que só idoso morre, pelo contrário, é uma doença, como disse a própria coordenadora da UTI, bem democrática, né? Sim, ela é uma doença que neste momento, ela afeta a todos. E afeta, inclusive, crianças, adolescentes em menor quantidade, porque é uma população menor também, mas afeta a todos. E a preocupação muito grande que existe hoje é sobre essa massa trabalhadora. É essa massa que sustenta o país, é essa massa que sustenta as famílias. Então, precisamos ter o cuidado com todos os trabalhadores. E é justamente para esse pessoal, onde nós temos um público muito jovem, que a gente diz que é o jovem produtivo, não é? São os menores de 30 anos, que ainda saem muitas vezes fora de seus ambientes familiares e de trabalho, e que acabam se contaminando e levando para os demais. Então, se cuidem. Cuidar da nossa vida é nossa obrigação. Nós não pagamos nada por ela, nós só temos que cuidar dela. E nós não precisamos de tudo.